A mãe da Tânia morreu há um ano e meio já no estágio avançado de Alzheimer. A gente teve um processo de uns seis para oito anos cuidando dela. Nos últimos 15 meses ela ficou acamada, ficou nove meses acamada, parou de verbalizar, parou de alimentar por via oral, teve que ser colocado sonda. Teve vários processos de internação, de volta para casa, teve que montar toda uma enfermaria em casa, teve uma assistência toda em casa, porque ela ficou hospitalizada em casa. O Alzheimer atinge mais de 11% dos idosos no Brasil. A doença causa perda de memória e de força. Afeta a compreensão, linguagem e orientação. É a causa mais comum da demência. Na fase inicial o paciente fica um pouco mais repetitivo, ele fica um pouco mais inseguro ou com mais dificuldade de fazer coisas que ele fazia com mais tranquilidade. E à medida que a gente evolui para uma fase onde o paciente começa a ter dificuldade no autocuidado e na autoindependência dentro de casa, então dificuldade para andar, né, ou dificuldade para o banho, né, já se confunde com a vestimenta, a gente fala uma parte moderadamente a grave, e depois a fase avançada da doença e a fase final de doença, o paciente pode ficar acamado, não verbalizando mais, com dificuldade de alimentação, então é importante a gente fazer um diagnóstico precoce, intervenções precoces também. O diagnóstico de Alzheimer não é preciso e no começo pode causar certa confusão. Muitas famílias demoram a perceber os primeiros indícios da doença e depois tem dificuldades para lidar com o paciente. A Associação Brasileira de Alzheimer realiza reuniões mensais com médicos e especialistas para tirar dúvidas e conscientizar as pessoas sobre a doença. O segredo da doença do Alzheimer chama-se conhecimento. Tendo conhecimento, fica muito mais fácil a pessoa lidar. Com esse trabalho também, a gente vem aprendendo que tem o tal do Alzheimer precoce, tem o Alzheimer jovem, então se a gente aprende um pouco mais, você vai se cuidar também. Para participar do grupo da Associação de Goiás, é só enviar uma mensagem de celular para o número 981-25-8022. As reuniões da Abra são gratuitas e acontecem na última quinta-feira do mês, sempre às 8 da noite no HGG. Geriatras, neurologistas, psiquiatras e cuidadores trocam experiência e conhecimento sobre o cuidado do paciente. Esse evento é muito importante, não só para tirar dúvidas, mas também para compartilhar experiências, né? Porque um familiar com doença dentro da casa, ele muda toda a rotina da casa, né? Com o Alzheimer, a pessoa fica dependente de ajuda. Algumas casas são equipadas para atender as necessidades dos pacientes. Camas adaptadas, cadeira de banho, tudo para deixar a vida mais confortável. Só que muito mais importante do que isso, é o carinho que se deve ter com quem está doente. A gente aprende a ter esse carinho, não só pelos da gente, mas pelo próximo, pelo que a gente vai cuidar também, né? Porque a gente já viveu essa relação, sente no fundo do coração o que é passar por isso, entender o processo do próprio paciente de Alzheimer. E aí Obrigado.